Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que é? O que é? Os mãos estão se preparando para a deceleração. Ok, Edwards, no seu mar. Vá, Val. Você vai me abordar como o Côndero enquanto estamos no pão. Você tem, caralho. Retro-thruster está encaixando. Boa! Agora, fácil. O amor já chegou. Eu gostaria de agradecer vocês por voar a Terra Nova. Bem-vindos ao fim do universo. Ok, todos. É hora de mexer a luz. Sikowsky. Admirada de Graves. Kettle, reporte o corte. Este é o seu show agora. Vamos deploiar os navios. Retro-thruster. Aproveitando uma brecha da camada nebulosa. Durante seu primeiro voo, a tripulação detectou uma formação montanhosa estranha no centro de uma cratera destruída. O Tenente Metcalf conseguiu tirar algumas fotos de vários obeliscos cobertos de neve no pico. O arranjo era caótico. Como era de se esperar de um planeta devastado pelas tempestades. Mas as suas formas são idênticas a dois tentáculos entrelaçados. O Tenente Comandante Bursby começou a ter dores de cabeça e visão embaçada durante os voos. Durante o voo, no caso. E teve de ser dispensado das suas funções até passar por exames médicos. Tá, eles encontraram um marker, obviamente. Não, 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 não. Tá, porque esse corpo não está sendo puxado. Mais um arquivo de texto, caramba, hein. Início da transcrição bababá Terra Nova. L.C.D.R. Sankito. A.D.M. Graves. Solistando transferência de espécie de planeta. C.M.S. Crozier. Franklin a caminho. O que diabos está acontecendo? Somos uma nave de reabastecimento. Não zoológico. C.D.R. Valeriodates. Transferência confirmada. Desculpe, Sam. Minhas mãos estão atadas. Vamos nos certificar que isso fique trancado. Precauções de quarentena duplicadas. Ok, Caralho. Aparentemente deu ruim, né? Ah, que incrível isso, velho. Tudo está zoado aqui, né? Mais uma melhoria. Taxa de disparo. Ternamente desíbrio. Você está aberto. Parece que o nosso atleta está na secção afeta do navio. Estou atualizando nossos locatórios agora. Ok, me diga que vai nos levar para a terra do navio próximo. Se pudermos levar em espaço de novo. Dizendo pelo diagnóstico, é um pedaço de mal. Nós podemos levar para o trabalho, não é? Nós estamos nadando em um mar de partes. Eu posso levar para voar. Sim, claro. Nós vamos fazer isso funcionar. Estão mais rápidos! Mataçoa estrelas! É importante salvar a minha volta no avião. Mataçoa estrelas! Kataçoa estrelas! Como você está por lá, eu vou pegar essas matórias. Tinha mais de perto! Vá para o avião! Aplausos O que é isso? 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 O que é que é isso? Mas um arquivo de texto Caramba, velho. Você está com toda a voz Como sempre. Início da transmissão... Bá, bá, bá. Charles, bá, bá, bá. Sam, você precisa ver isto. Tim Kaufman me enviou uma imagem do planeta. São os que eu acho que são? No que você está pensando? A capitã vai ficar furiosa antes de descobrir que você está vazando informações confidenciais como essas. Você acha que elas nos trouxeram? Você acha que eles nos trouxeram aqui por isso? Fique fora disso, Sekolski. Quanto menos você souber, melhor. Confie em mim. Fim da transcrição. Meu Deus, estou lendo tudo errado. Cadê a leitura, velho? Motor hidráulico. Armação pesada. Descarga elétrica. Taxa de disparo. Vamos colocar, obviamente. Última taxa de disparo que temos. Ah, uma metralhadora. Acho que ela tem uma munição própria. Qual munição é tudo a mesma, me parece? Déficuncia 2, tibia. Caraca! Agora virou uma munição para tudo. Aqui está aqui. Tudo bem? Tchau, tchau. Que louco. Errou. Tão ouvindo uns gritos, eu não sei nem da onde. Tchau, tchau. 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 Tá, não. Entendi nada. Ah, agora encaixou. Agora entendi o que tem que fazer. Tá, mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Quase é a mesma coisa. Já veio certo já esse. Ué, tem uns corpos ali, hein. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E eu trouxe ele pra dentro. Vem cárgo de caixa em 4. Brasco de contínuo detectado. Anomalias biológicas estão presentes. Não é a mesma coisa. 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 É uma vez que se espere. É a mesma coisa. Vem cárgo de caixa em cima. O que é isso? No caso, passa assim, né? Sam, dê o Sikowsky para te ajudar com a sua pequena farmácia de monstros. Aquele brownnose vai fazer nada para impressar o comandante. Essa missão é uma esforço de esforço, Tucker. E em um desses dias, você vai ter que tomar uma para o time. Um desses dias, Sam. Mas não hoje. Ei, pessoal. Se você está baixando em armário, não esqueça o seu Kinesis Modulo. Aqui. Eu encontrei essa gravidade quando estava ficando no Titan Station. Ok. Quem vê isso, escutem-se. Você pode usar o Kinesis para pegar os esforços de mortos e pegar os mortos. Veja. Veja. Não se esqueça de pegar os três minutos. Você vê? Você pode lutar de volta em eles? Oh, meu Deus. arquitetos da superfície do planeta eu perguntei para a alma almirante greves qual era o protocolo apropriado a ser seguido para o manuseio de armazenamento mas ela simplesmente escolheu encolheu os homens até nova ordem eu coordenei para que fossem armazenados com o resto do compartimento de carga da terra nova em e em e e e Ah, caramba! Esse é regenerado! Como você vai matar ele? Eu não estou! Ah, meu Deus, agora! Não, não! 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 Eu tenho deus, eu tenho deus, eu tenho deus. Eu tenho deus, eu tenho deus, eu tenho deus, eu tenho deus. Eles são dois. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus, eu consegui. Qualquer coisa, vai. Só vai. Meu Deus, eu odeio essas coisas. O que é isso? Eu consegui. Parece que ela está no meio e no meio. No meio e no meio. No meio e no meio. E o que é no meio? Bem, isso seria a torre de Conning. Agora, isso é interessante. Récordos indicam que um número de ferramentas e ferramentas foram fechadas por estouragem. Por um pequeno de ferramentas. Poderia ser valido. Obrigado. Se eu compreendo isso, eu vou deixar deus saber. Isaac, fora. Agora, chegando. Codian Tower. Eu vou perder seu lugar e tudo vai ser feliz. E o que é que é que é que é o seu lugar? Sim, você pode fazer seu lugar. No meio e tudo vai ser feliz. O seu lugar é uma coisa que é seu lugar. Puede ser feliz. Ou seja, seu lugar é para ir em você. Doito e tudo, sempre mais. Terceiro de ZOOM Olhe o primeiro, tenho que ter cuidado com seu senso. E a mesma coisa, eu nem sei. É o mesmo, tenho que manter o direito. Eu tenho que manter o direito. Eu tenho que manter a cura... Eu diria que não posso ter cuidado. Pelo amoroso, não posso perder a cura. Eu não posso perder o direito. Eu... Me desculpe, Tucker. Mas você ouviu o anúncio do Mahad. Nós estamos enfrentando uma situação de 5. O que é isso mesmo significa? Significa que é a Torre de Comando. Todos nós fazemos. Se não, ele vai enviar alguém para fazer isso para nós. Vamos, Valerie. Coloque isso. Me desculpe. Eles não precisam saber. Eu... Me desculpe, eu... Não é tão desculpe como eu sou, Comandante. E se qualquer um deles, Jarr-Heads tentasse me ajudar... Eles também serão desculpados. O que é isso? Eu vou deixar aberto. Já, né? Fazer o que? Bom, enfim, então... Antes de estar aqui, continuando... Eu vou estar deixando o vídeo por aqui, já. Está bem complicado o jogo. Tô começando a sentir difícil mesmo. Então, eu vou estar deixando o vídeo por aqui, já. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei de se assorir e compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal CETRI TAUS. Legendas por TIAGO ANDERSON